O que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade e me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade e me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você 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 Obrigado.